Olá, você que acompanha as redes sociais da Rádio Gazeta, a gente traz aqui a informação da travessa professor Antônio Baltazar, localizada no bairro Bom Jesus, onde agora, hoje pela manhã, já está, na verdade, há umas duas horas, esse caminhão aqui atolado na travessa. E isso acontece porque vocês podem perceber que as condições por aqui são realmente bem complicadas, os moradores já se queixam pelo relato dos moradores, essa situação já tem aí, um dos moradores comentou que há 27 anos enfrenta problemas aqui na travessa, e nesse momento aqui a gente percebe o pessoal tentando de alguma forma solucionar, porque está complicada aí a situação, não tem muito o que fazer, o caminhão está realmente bem atolado aqui na rua, o pessoal tentando remover aí um pouco da terra para tentar facilitar, mas o trabalho aqui é bem, bem complicado, não sei se vai ser possível fazer isso somente com o uso manual, o pessoal estava falando que precisaria de alguma máquina, alguma coisa assim para remover, até porque também já deve dar aí um prejuízo até para o próprio caminhão que se encontra aqui. Eu vou pegar mais um pedacinho aqui da... Olha, gente, as condições por aqui realmente, como eu falava, são péssimas, ali a gente tem uma noção, e nessa rua também tem estabelecimentos comerciais, são moradores, fica a travessa, essa que fica localizada no bairro Bom Jesus, e o pessoal daqui realmente está reclamando bastante, porque pagam os seus impostos, IPTU e tudo mais, e não estão tendo aí um serviço de qualidade. E essa situação que acontece aqui, o pessoal já fez algumas tentativas, deixa eu só perguntar aqui, Bom dia, o senhor acha que vai ser possível fazer essa retirada? Olha, temos tentando, mas está complicado fazer aqui, temos fazendo o possível, mas acho que o manual não vai dar para tirar o caminhão daqui. Aí teria que conseguir alguma máquina, alguma coisa assim para ajudar, né? Pois é, essa é a situação aqui na travessa Antônio Baltazar, localizada no bairro Bom Jesus.